Hoje o Haaland é validado como o jogador mais caro do futebol na atualidade, com um preço de 150 milhões de euros. E mesmo com um valor tão alto no mercado, o preço para a saída do norueguês do Borussia pode ser ainda maior, velho. E esse alto valor é apenas consequência do que o Haaland está fazendo com a camisa do Borussia. A verdade é que ninguém no futebol mundial nos últimos dois anos tem uma média de gols melhor que a do Haaland. Nem mesmo o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Mbappé ou o Lewandowski. Até agora com a camisa do Borussia são 75 jogos e 76 gols, velho. Sim, mano, o cara tem mais gols do que jogos com a camisa do Borussia, isso é simplesmente bizarro. E esse desempenho absurdo despertou interesses de vários clubes, entre eles o Real Madrid. Que sonha em ter não só o Haaland, mas também o Mbappé e montar o seu ataque dos sonhos, gastando muito, mas muito dinheiro. Conseguir fazer essas duas contratações, o Real Madrid teria talvez o ataque mais valioso do mundo. Formado por Vini Jr., Mbappé e Haaland, os principais jogadores jovens e o futuro do futebol na atualidade. E eu digo três porque com a possível chegada do Haaland, o Benzema, que já tem 34 anos, muito provavelmente deixaria o Real Madrid. E assim como o Real Madrid, outro time que deseja muito o Haaland é o Barcelona. O clube catalão que já recusou o craque norueguês no passado, no segundo semestre de 2018, quando não concordou em pagar algo em torno de 20 milhões de euros por ele. E também por achar que o estilo do Haaland não se encaixava com o clube. Hoje o Barça teria que pagar muito mais que 20 milhões pelo Haaland, obviamente. E a crise econômica que o clube passa pode ser um obstáculo. Mas o presidente Juan Laporta já garantiu que tudo é possível. Com o Ferran, abrimos uma exceção e encontradas se ainda ter a margem salarial. Está sendo feito um trabalho para ter esse espaço e para a próxima temporada também está previsto. É claro, a secretaria técnica não dá para se empenhar em construir uma grande equipe. É nossa responsabilidade. Tudo é possível se for bem feito. E se for bem feito, tenho certeza que vai correr tudo bem. De acordo com alguns jornais, o Barcelona é o preferido do Haaland em relação ao Real Madrid. Isso se o clube conseguir pagar por ele, é claro. Acontece que o norueguês não quer ir para o Real juntamente com o Mbappé. Eu acho que ele meio que não quer dividir o protagonismo, mano. Porque eu tenho a impressão, basicamente, que o Haaland é sim um pouco estrelinha. Porque ele sabe que ele é brabo, tá ligado? E não é só na Espanha que querem o Haaland, velho. Partindo para a Inglaterra, a gente sabe que um dos clubes que tem mais dinheiro é o Manchester City. E apesar de ter muitos bons jogadores à sua disposição, o Guardiol não possui um grande centroavante em sua equipe. E o Haaland, sem dúvida, tem todas as características para preencher essa vaga. E de acordo com o jornal Esporte, da Espanha, esse é o principal motivo que levará o City aí com tudo para cima do Borussia. E tentar fisgar o Haaland para o seu elenco. Eu, particularmente, acho que esse é o melhor destino para o Haaland, porque ele estaria jogando um dos melhores times do mundo. Seria muito bom para ele. E também estaria sendo treinado pelo Guardiola. Ou seja, o City ia ganhar muito tendo o Haaland, e o Haaland ia ganhar muito sendo treinado pelo Guardiola. E ao contrário do Manchester City, o Manchester United possui vários ataques em seu elenco. Entre eles, o Cristiano Ronaldo e o Cavani. Mas mesmo assim, vários jornais apontam que o atual time do CR7 é um dos destinos possíveis para o Haaland. Todo mundo sabe que a família dona do Manchester United possui muito dinheiro, e o clube está sem técnico definido atualmente. E caso o técnico para a temporada 2022-2023 queira o Haaland, muito provavelmente o United vai sim entrar com tudo na briga pelo norueguês. Na França, a gente também tem o PSG, que é outro clube que pode querer o Haaland em um futuro próximo. Hoje o time francês parece satisfeito com seu elenco, mas caso perca o Mbappé para o Real Madrid, o Haaland muito provavelmente passaria a ser prioridade no Parque dos Príncipes. Temos que lembrar que o PSG é um dos clubes mais ricos do mundo, então não pensariam duas vezes antes de oferecer um caminhão de dinheiro para o Haaland. Principalmente por não quererem ver o Real Madrid, um dos seus principais rivais na busca pela Champions League, ser Mbappé e Haaland juntos. E claramente adaptado ao futebol alemão, o Haaland também tem outra opção dentro da própria Alemanha, o Bayern de Munique. Esse é o clube da Alemanha com poder suficiente para atrair e contratar o jovem jogador. Afinal, o Lewandowski já está com 33 anos e é impossível saber até quando ele irá render como está rendendo atualmente. Além disso, o Bayern está acostumado a tirar jogadores do Borussia e foi assim com o Hummels, Götze e Lewandowski, que inclusive fechou com o Bayern de graça, sem render nada aos cofres do Borussia. E um time que não está interessado pelo Haaland no momento, mas pode acabar entrando na briga pelo norueguês, é o Chelsea. Os ingleses contrataram o Lukaku da Inter na última janela de transferências, mas mesmo com bom desempenho desde que retornou à Inglaterra, o belga se envolveu em uma polêmica e pode acabar deixando o clube de Londres. O Lukaku afirmou que não estava feliz com a situação do Chelsea, gostaria de voltar para a Inter um dia e causou problemas com a diretoria. Inclusive, o Tuchel deixou o craque de fora da partida contra o Liverpool justamente por causa dessas declarações. Então sim, o Chelsea pode se tornar um destino para o Haaland em próximas janelas, rapaziada. Hoje a galera falou que o Lukaku já está de boa com o Chelsea, mas mano, só o tempo dirá se isso realmente é verdade, velho. A gente vai ter que aguardar o final dessa temporada para ver se está tudo bem mesmo entre o jogador belga e o time inglês. A verdade é que, na minha opinião, eu acho muito difícil que o Haaland deixe o Borussia ainda nessa janela. Eu apostaria que ele vai esperar a temporada atual acabar e só aí sim se transferir para o elenco do novo clube, velho. E como eu já falei, eu acho que o melhor time para ele seria o Manchester City, por ele estar ao lado do Guardiola, um dos melhores técnicos da história, e por estar em um time totalmente estruturado dentro de campo. Mas mesmo assim, acho que no fim das contas ele irá fechar com o Real Madrid ou o Barcelona. O Real é um time que elas desejam os principais jogadores de futebol e com o Haaland não seria diferente. Além disso, o Camisa 9 já disse para alguns fãs que jogaria na Espanha, dando a entender que seria jogador ou do Real Madrid ou do Barça. Mas e na sua opinião, quando você acha que o Haaland vai se transferir, mano? Deixa aqui nos comentários de qual seria esse destino, velho. Conta pra mim, mano. No mais, é isso aí. Espero que você não gostar desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com algum amigo seu. E é isso aí. Muito obrigado pra assistir e até o próximo vídeo.